Nunca faça isso, meu bem. No vídeo de hoje vou estar falando para vocês aqui que você não deve fazer isso, esconder a luz, o brilho, porque as pessoas têm que chegar e ver logo a claridade, a bondade de Deus, a graça de Deus na sua vida. Para você que não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e dos outros canais que provavelmente estão no topo dos comentários. Quero pedir para você o seu joinha, o seu like, compartilhar esse vídeo, amém? E hoje nós vamos meditar um pouco aqui no Devocional, que hoje não saiu, hoje é sábado, saiu mais tarde um pouco, porque eu já falei para vocês, já expliquei para vocês que me seguem, que às vezes não tem como eu colocar logo o Devocional cedo, tá bom? Então, vamos para Lucas 8, 16, a parábola da candeia. E aí, você já entendeu essa parábola? Você já entendeu o que é que o Senhor Jesus quis dizer e disse através da parábola da candeia? Então, vamos ler aqui. E ninguém acende uma candeia e cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida, que não haja de saber se vira a luz, né? Vira a luz. Vê depois como ouvis, porque qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Amém, amados? O que é uma candeia? Vamos explicar aqui um pouco sobre a candeia. Lembra da parábola das dez virgens, que tinha as lâmpadas? Quando nós morávamos, eu era pequena, lá em Salvador, tem um bairro chamado Rio Vermelho. Se você é de Salvador, você deve conhecer um bairro muito lindo, muito... é um bairro boêmio. Meu pai cresceu ali, minha mãe, apesar de ser da Amazônia, mas o meu pai sempre cresceu ali. Rio Vermelho era um bairro que hoje você olha ali, você vê muitas coisas bonitas, mas não era assim. Rio Vermelho era um bairro que tinha... tem um lugar que chama Curva Grande, a Curva Grande do Rio Vermelho. Nós morávamos ali, e as casas eram de taipa, né? Taipa é o quê, Katia? Taipa, sabe? Aquelas casas que tem os barros, que botam assim, tem as varas, e era assim, era a casa da gente de chão batido. Eu era bem pequenininha, mas eu me lembro. Então, logo no começo não tinha energia, então a candeia é como um candinheiro. Sabe o que é um candinheiro? Não é candelabro. Candelabro é aquela parte que coloca as velas, assim, aquela coisa. Não é um candelabro, é um candinheiro. Uma peça, né? De lata, e ali dentro daquela... tem até uma alça, né? Até na feira ainda vende esses candinheiros, pra lugares que não tem luz. Então, ali tem uma alcinha, uma boquinha, e dentro tem um pavio de algodão. E dentro desse pavio, desse candinheiro, coloca-se querosene, que naquela época não era querosene, era azeite. Porque um azeite verdadeiro é um combustível. Então, fica um pedacinho do pavio pra fora, onde acende e clareia. Então, o Senhor Jesus tá dizendo, ninguém acende uma candeia e cobre com vaso. Você não pode acender uma candeia, você vai ver que ela vai clarear e você vai cobrir com vaso. O que é que vai acontecer? Aquele vaso vai abafar e cobrir a claridade. Não vai existir mais a claridade. Você não pode acender uma candeia e colocar embaixo da cama. Porque, além de que pode acontecer um acidente, você vai esconder a luz. O que o Senhor Jesus tá dizendo aqui, ele tá trazendo pra a palavra dele. Pra o evangelho. Que você tem que ser luz. Você e eu não temos luz própria. A luz que reflete na minha e na sua vida é a luz de Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz. Então, Cristo tem que resplandecer na nossa vida. Cristo tem que resplandecer no seu comportamento. Cristo tem que resplandecer no seu linguajar. Cristo tem que resplandecer na sua humildade como servo. Então, Jesus disse assim. Ou põe em cima do... Você vai fazer o quê? Um velador. Lá em Lucas, em Marcos, também fala essa passagem. Nos outros evangelhos. Então, o que é que acontece? Casas, casas que eram bem remuneradas. Porque sempre houve os pobres e sempre houve os ricos. Então, casas que eram de pessoas que tinham mais condições naquela época, não tinha só uma candeia. Existiam várias candeias. Pra poder iluminar todo o ambiente. Mas as casas mais pobres, às vezes, só tinha uma candeia. Que é um candinheiro ou uma lâmpada. Então, o que o Senhor Jesus disse é que nós não podemos esconder a luz. Porque uma hora ela vai ter que vir. A verdade vai ter que aparecer. Porque ele diz assim. Não se põe debaixo da cama, mas põe no velador. O que é um velador? Velador é um lugar. É um lugar, não. É um ambiente. Um ambiente, não, né, gente? É tipo assim, um compartimento. Onde você vai colocar. Não tem aquelas pessoas que tem imagem. Que diz assim, um andor, né? Porque pode ser uma prateleira. Uma prateleira. Aonde colocava-se no alto os candinheiros, as candeias. Porque no alto, você vê que, nossa, aqui eu tô de frente pra uma lâmpada. Ela está lá em cima. Por quê? Porque clareia melhor o ambiente. Então, a lâmpada, a luz, ela tem que ficar em um lugar onde todos que possam entrar veja. Aleluia! Então, você não pode esconder o evangelho. Você tem que dar testemunho com a sua vida. Você tem que produzir bons frutos. Pra que quem chegar perto de você, ou onde você mora, ou no seu trabalho, ou até mesmo aqui no YouTube, observe que você tem algo que brilha na sua vida. Aleluia! Que é a luz de Cristo. Que ela não pode ser escondida. Então, o velador, o Senhor Jesus está dizendo que não pode cobrir a candeia nem com vaso. E nem você pode esconder a luz debaixo da cama. Ou você põe ela no velador. É um compartimento onde você vai colocar, tipo assim, um criado mudo. Tem algumas casas que o velador já ficava preso na parede como se fosse uma pedra. Já construíam as casas e já colocavam aquela pedra ali. Pra quê? Pra poder ficar a luz. Um lugar que todos que entrassem na casa pudessem observar claridade. Então, Jesus está dizendo, ou põe a no velador para que os que entrem vejam a luz. Quem participa da sua vida tem que ver a luz de Cristo. E aí, o Senhor Jesus diz assim, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se. Se você pegar uma candeia e colocar embaixo da cama acesa, vai incendiar seu quarto, vai incendiar sua cama. Vai acontecer um incêndio. Então, vai acontecer o quê? Vai ser revelado. Quantas casas, muitas vezes, as pessoas morrem porque quando vai ver foi uma vela acesa. Então, acontece que vai ser revelado aquilo ali. Vai ser revelado. E não haja nada oculto que não se manifeste, nem escondido que não haja de saber e vir à luz. Não adianta, meu bem, esconder. Quando a gente fala sobre essas coisas aqui, não é que... Não é, amados, que muitas vezes você tem algo. Quem é que não tem defeito, gente? Quem é que não tem pecado? Todos nós temos os nossos momentos de fraqueza, mas nós falamos, a palavra de Deus, principalmente, o Senhor Jesus está falando de pessoas que brincam com o Evangelho. De pessoas que usam de engano, como nós vimos aí, ó. O que Deus faz. Essas próprias pessoas, Deus permite. Deus vai dando a corda, vai dando a corda, vai dando a corda. E, de repente, essa coisa aí com essa Deolane foi presa. E aí volta a profecia. Quantos profetizaram, como o Abílio Santana e tal, para a flor de luz? Quantas profecias Anderson do Carmo teve? Que ele ia ser um grande homem no Brasil, reconhecido no Brasil. Só que o que eles falam? Eles falam como coisas materiais. Aí Deus vem, permite o homem morrer daquela maneira, para os profetas passarem vergonha. Então, é o que o Senhor Jesus está dizendo. Vê depois, como ouvis. Jesus está dizendo, vede, como vocês estão ouvindo. Porque qualquer que tiver, lhe será dado. E qualquer que não tiver, até o que pensa ter, vai ser tirado. Sabe o que significa isso? Porque no dia do juízo, vai ser assim. Vai ser assim. Pessoas que acham que pensam, que tem, pensam que tem, que tem o conhecimento, que sabe mais do que os outros. No dia do juízo, até o que eles pensam ter, que não tem, vai ser tirado. E aquele, aqui, o que Jesus disse. E a qualquer que tiver, lhe será dado mais a graça de Deus, mais o conhecimento. Mas aqueles que pensam que tem alguma coisa, até o que eles pensam que tem, vai ser tirado. Porque todo conhecimento vai ser tirado naquele grande dia. E não vai ter, não vai ter mais como a pessoa ficar fazendo esses tipos de coisa que a pessoa faz. Lá no outro evangelho, eu explico mais detalhadamente sobre essa passagem. Lá no evangelho de Marcos, ou Mateus. É, nos evangelhos lá, porque todos, aí já vem as passagens. Eu já vou explicando mais detalhadamente. Vocês entenderam? Então, não esconda o que tem, o que você tem. Deixe brilhar a luz de Cristo na sua vida. Deixe brilhar, resplandecer. Não esconda, porque aqueles que vêm, ó, chegam. Tem que olhar e ver a claridade. Você chama uma pessoa pra chegar na sua casa à noite, você vai receber as pessoas com a luz apagada? Não. Você tem que acender a luz pra que todos que entrem vejam a claridade que tem na sua casa. Assim mesmo é na sua vida. Não esconda embaixo da cama a candeia. Não esconda. Coloque no velador. Coloque num compartimento onde todos possam ver o brilho de Cristo em você. Porque naquele grande dia vai ser mais acrescentado pra você isso aí. Mas aqueles que escondem até o que eles pensam que tem, nesse dia eles vão ser até tirados o que não tem. Imagine só, ser retirado uma coisa de você que você nunca teve, hein? Pensa que tem, né? Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus, fica na paz. O outro devocional, vamos falar aí sobre amanhã, a família de Jesus. E Jesus acalma a tempestade. Tá um pouquinho extenso, um pouquinho, é porque pra não fazer um devocional rapidinho, assim com a família de Jesus, que é bem curtinho, nós entramos em Jesus acalma a tempestade. E na segunda-feira, segunda-feira vamos estar com o endemoniado gadareno. Amém? Deus abençoe a sua vida, fica com Deus e fica na paz. Tchau! Gente, tá vendo essa foto? Essa foto aqui é de uma coxa, certo? Coxa é o quê? Coberta. É feita com retalhos de brilho, é muito linda. Essa coxa aqui, eu estou trabalhando com essa coxa também. Vai ter bolsas muito bonitas que eu vou mostrar pra você. Então, muitas pessoas fazem propaganda, né, de produtos, eu estou fazendo propaganda aqui do meu trabalho. Esse tempo não vou estar trabalhando com tapetes. Deu tempo nos tapetes e vou estar trabalhando com esse tipo de coxa. Ela tá aqui, assim, mas pode ser várias cores sortidas, certo? Está num preço muito bom, com frete, pra você. Não é caro. Está com preço. As meninas já entraram em contato comigo, já pediam uma de solteiro, outra pediu de casal. Vai ter bolsas assim também, com esse desenho aqui, né, isso, essas cores. Bolsas alegres, bonita. Jogo de banheiro também eu posso estar fazendo, se você quiser. Mas essas coxas aqui estão num preço maravilhoso, viu? Com frete, dependendo do lugar que você mora, vai sair bem conta. Então, entre em contato comigo aqui por esse número. Você que não tem meu WhatsApp, é até uma maneira, né, se você quiser conversar comigo. Entre em contato e aí nós vamos conversar. Vou fazer um precinho. Se você levar uma de solteiro, uma de casal, ainda vai sair a de solteiro por 30 reais. Mas, imagine, você vai querer perder uma chance dessa, de você levar uma coxa dessa de casal, menos do que o que ele é, o preço, e a de solteiro por 30 reais, hein? Até se você disser, eu quero, e venho do lá pro 60 revendo. É uma bênção, viu? Não perca a oportunidade, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Fica na paz. Tchau. Aí, ó, a coxa é essa aí, ó. Olha o tamanho. Ela é bem grande mesmo, tá vendo? Dá na cama, aquela cama, como é o nome, Tânia? Dá na cama, na cama king, certinho. E se não for king, ela vai ficar linda também, porque é muito grande, ó. Tá vendo? Forra uma parede. Tá vendo? É essa aí.